Alguns alunos da disciplina de técnico audiovisuais do INETES de Castelo Branco, hoje pelas 8 horas e 30, fizeram uma tentativa de greve, ou seja, não iniciaram as aulas. Tudo porquê? Porque têm em dívida os subsídios a que têm direito desde setembro, desde o final do ano letivo e até hoje, que ainda não foram pagos. Claro que estes subsídios, estes créditos, também se referem aos docentes, aos funcionários e aos colaboradores desta instituição sediada aqui na zona do Montalvão, em Castelo Branco. José de Anís Serra referiu à Beira Baixa TV, José de Anís Serra, direto pedagógico do INETES, esta é uma situação que realmente se arrasta mas se mantém a escola dentro das normas habituais, a escola está a funcionar, no entanto acredita que esta situação irá ser resolvida. Aquilo que nos depreendemos, portanto, ao entrar na escola foi a reunião de um conjunto de alunos manifestando, portanto, um comportamento de irreverência numa atitude de evidenciar que estariam em greve. Em greve relativamente, portanto, a situações que correspondem a subsídios que alguns cursos, portanto, têm esse direito e alguns, de tudo, alunos têm o direito, portanto, de oferir em função, portanto, da assiduidade, portanto, das aulas. A situação que neste momento não estamos, portanto, a cumprir, decorrente exatamente, portanto, do estrangulamento que as escolas profissionais, não apenas a nossa realidade, assim como, portanto, as realidades, portanto, outras realidades nacionais, estão exatamente, portanto, a sofrer. Constrangimento financeiro, de falta de financiamento, nomeadamente, portanto, do financiamento de cursos profissionais e do curso vocacionais. Esse estrangulamento financeiro recai, como estava a dizer, ao não pagamento dos subsídios, porque neste momento a instituição, a entidade proprietária do INTES, Instituto para o Ensino e Formação, não tem uma almofada financeira que suporte por fundos próprios, portanto, todo este conjunto de subsídios a quais os próprios alunos têm direito, assim como, portanto, existem remunerações, portanto, em atraso para com funcionários da instituição, assim como, portanto, prestadores de serviços, professores contratados, que deveriam oferir, portanto, à hora, portanto, as horas correspondentes, portanto, às atividades letivas decorridas desde setembro até então. Esta situação arrasta-se desde setembro até hoje, é isso? Poderíamos dizer que a situação arrasta-se, portanto, desde o final do último trimestre do ano letivo passado. Efetivamente, relativamente, portanto, a este ano letivo, a situação é mais gravosa. É mais gravosa porque, por mais que tenham sido as nossas contestações junto do Ministério, nomeadamente reuniões realizadas na DGEST, na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, onde solicitámos audiências, portanto, ao ex-diretor-geral, que foi ontem afastado, portanto, por aquilo que nós conhecemos do cargo, não tendo sido recebido pelo próprio, mas por pessoas delegadas para a mesma situação, apresentámos exatamente os constrangimentos financeiros. Essa situação, portanto, foi uma situação que decorreu formalmente a partir de novembro, em termos de reivindicarmos, portanto, o direito à informação precisa do ponto de situação, tendo em conta que o estrangulamento se ia arrastando já à data. Efetivamente, no dia 9 de dezembro, fomos atendidos pelo Sr. Delegado de Lisboa, a quem, passa a redundância, foi delegada a função de nos receber, o próprio referir não poder dar satisfação, portanto, ao nosso pedido, e que, para tal, deveríamos endereçar um e-mail, portanto, ao Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Assim o fizemos no mesmo dia, dia 9. Até hoje, nenhuma resposta. E a partir de agora, o que é que vão fazer? A nossa expectativa é que haja uma reversão relativamente a tudo isso, porque a situação não só decorre pela transição dos quadros comunitários, do POPH para o POCH, mas, como lhe digo, portanto, toda esta informação tem sido passada a alunos, encarregados de educação, a professores, a funcionários, isto na região onde nos colocamos, mas também tem afetado em outras regiões, portanto, nomeadamente em Lisboa, onde também temos atuação, onde somos financiados pelo Orçamento de Estado. Portanto, é uma situação que se replica nas várias regiões. O que esperamos, efetivamente, é que haja um desbloqueio da situação para que possamos, de certa forma, respirar. Neste momento, portanto, sentimos o sufoco que se traduz, não somente em situações menos agradáveis e desconcertadas, como foram aquelas que aconteceram hoje de manhã, isoladas, poderiam ter sido, portanto, reivindicadas de outra forma, mas poderiam ter sido consertadas, como queria dizer, portanto, em conjunto com professores, colaboradores e alunos, na presença, portanto, dos candidatos à Presidência da República, fazer a nossa voz ressaltar, portanto, relativamente, aos nossos estrangulamentos, mas, de certa forma, também deveria ter havido, portanto, uma ação concertada entre as escolas profissionais. Há aquelas, como dizia, que têm a almofada financeira, que conseguem fazer face, portanto, aos custos associados mensalmente, há outras que não têm desta almofada financeira, portanto, vão deixando de suportar, portanto, os respectivos, neste caso, vão deixando de cumprir, portanto, as suas obrigações. Nós temos consciência disso. Mas há algo que eu quero aqui evidenciar. Ainda assim, portanto, nos constrangimentos que têm sido, que têm ocorrido desde setembro, portanto, e neste caso, estamos a falar de duas turmas com início neste presente ano letivo. A turma do Técnico de Audiovisuais está no primeiro ano curricular. A turma vocacional é apenas de um ano único e exclusivo. quer dizer que são turmas novas, portanto, ainda sofrem mais com o constrangimento, portanto, dos financiamentos, da transição do quadro comunitário do POPH para o POCH. Mas ainda assim, com todo esse constrangimento financeiro, tendo em conta a compreensão que tem havido do nosso corpo docente de Castelo Branco, nomeadamente daqueles que residem, posso-vos garantir que a execução do projeto está brilhante. Quero isto dizer que, mesmo com algum constrangimento financeiro do qual não decorrem, portanto, os respectivos benefícios aos respectivos professores, aos respectivos colaboradores, os subsídios aos alunos, podemos afirmar que, em termos de execução do projeto, portanto, ela está a ser efetivada, portanto, com a regularidade que se exija um projeto educativo. Portanto, a nossa missão, enquanto escola, está a ser cumprida. Aquilo que nos falta, efetivamente, portanto, para melhorar a dinâmica, mesmo junto da comunidade, que é aquilo que nós pretendemos fazer, ser agentes participativos, portanto, na comunidade, é exatamente, portanto, o balão de oxigênio, e o balão de oxigênio respeita exatamente a componente financeira. Mas é bom fazer aqui um reforço da mensagem. A questão da compreensão do corpo do centro atual foi extraordinária. É verdade que houve professores que saíram no decurso, portanto, já no decurso desse processo, evidenciando não conseguir, portanto, aguentar, portanto, as suas casas pela insuficiência, incapacidade, da INITES, fazer face aos seus compromissos financeiros. Mas também é verdade algo que lhe vou dizer. É que toda a gente que trabalha nesta casa, desde o início do ano letivo, tem conhecimento e teve conhecimento, portanto, destes constrangimentos financeiros. Não é novidade para ninguém. Existem situações do passado, efetivamente, mas, relativamente àquilo que respeita e às situações do passado, a direção atual está aqui para fazer face, portanto, às suas obrigações e das quais, portanto, já tem vindo a apresentar, portanto, soluções junto, portanto, daquilo que efetivamente está por resolver. No que diz respeito ao presente ano, portanto, temos sido frontais, portanto, e abertos na transferência, portanto, deste conhecimento, das incapacidades financeiras da própria instituição, decorrentes, exatamente, portanto, das não-entradas verbas, portanto, dentro da instituição. E mesmo aqueles que se mantêm, tal qual aqueles que se mantêm, assim como aqueles que saíram, tinham conhecimento, portanto, desta realidade. Lamentavelmente que se prolonga decorrido um trimestre de atividade letiva. E aí 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 E aí